Olá hoje nós vamos falar de uma hortaliça que infelizmente ainda é pouco conhecida mas antes de falar qual hortaliça é essa já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e se você já é inscrito aproveite para curtir comentar e compartilhar esse vídeo a hortaliça que eu estou falando é a taioba que está logo aqui atrás de mim e ela também possui outros nomes como por exemplo ela também é conhecida como orelha de elefante já vou explicar porquê então vamos acompanhar esse vídeo e é importante que você assista até o final pois eu vou mostrar diferenças da taioba com algumas outras plantas parecidas mas que tem um teor de toxicidade bem maior do que a taioba e assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito bom pessoal a taioba cujo nome científico é xontazon massagentifolium é uma hortaliça bem versátil podendo ser consumida na forma de refogado na forma de molho na forma também de caruru nós aqui da Bahia gostamos muito do caruru de taioba que é tão bom quanto o caruru tradicional que geralmente é feito com que há já vou falar que a taioba também é uma panc tal como o mangalô que nós já fizemos vídeo aqui no canal e o que é panc panc é uma sigla que designa o seguinte termo planta alimentícia não convencional ou seja a taioba ela é uma planta hortaliça que não é tão conhecida né por isso que dizemos que ela é uma planta alimentícia não convencional e a chamamos de panc que esse termo designa justamente isso que ela é pouco conhecida bom a taioba pessoal ela é muito rica em vitamina A vitamina E além de outros minerais além de fibras também o sabor dela lembra muito o sabor do espinafre e vamos falar aqui agora também de uma coisa que é muito importante algumas características dessa dessa planta né da taioba bom a taioba pessoal possui folhas em formatos de coração servem aqui observem lembra um coração né o formato das folhas elas também possui pessoal essa linha que circunda a folha toda na borda né observe aqui temos aqui essa linha lembra um Y né lembra aquela letra do alfabeto né lembra o Y esses transejos esses transejos pessoal circundam até a borda da folha observe que eles vem né daqui vem até né a borda da folha deixa eu mostrar melhor nessa folha aqui maior observe que vem até a borda né vem até as laterais da folha até a borda da folha bom as folhas também pessoal aponta para baixo observe né que nunca é para cima né sempre apontando para para baixo né isso é importante também a gente destacar e além disso também pessoal importante lembrar que a taioba não é uma trepadeira é ou seja elas não precisam ser tutoradas através de suportes outras plantas elas é geralmente não precisa disso né mesmo porque ela não é uma trepadeira e além disso também eu vou destacar que a taioba a gente possui essas orelhas né aqui não é orelha mas o nome da taioba além desse nome tem outro que se chama orelha de elefante porque lembra um orelha né essa parte aqui da taioba lembra um orelha e ao aqui na no final dessa essa orelha tem logo o talo da taioba né como já falei isso é uma coisa que caracteriza muito a taioba então tem essa abertura né que lembra muito a orelha né essa abertura que vem até aqui e no final dessa abertura tem o talo da taioba além pessoal das folhas da taioba o talo também da taioba e inclusive o rizoma né são essas batatas aqui da taioba também pode ser consumida a batata inclusive esse rizoma pode ser consumido na forma de farinha e eu quero mostrar aqui também pessoal tá vendo essa ramagem um pouco de uma cor meio arrosada isso aqui são brotinhos de taioba que está né prestes a surgir formando aí uma nova plantinha vou mostrar aqui também pessoal uma mais desenvolvida ainda observe aqui essa ramagem rosada isso pessoal é um brotinho de taioba que está prestes a surgir então ela é muito fácil de se propagar surgem através desses bubos né desses rizomas dessa batata mas também de brotinhos que surgem ao lado né do rizom bom a taioba pessoal ela aprecia muito é climas tropicais e subtropicais como o brasil né que é um país bem tropical e além disso ela gosta muito de local mais ensombriado como esse aqui né nós estamos diante de uma plantação de cacau então a luz que chega até a taioba é uma luz bem bem filtrada então por isso que ela se desenvolve tão bem e apresenta cores realmente bonita saudáveis né muito linda essa plantação de taioba lá em cima nós temos mais bom ela não gosta na verdade de sol pleno embora ela realmente sobreviva nessas estações mais quente em sol pleno sol assim o dia todo mas ela não gosta isso inclusive pode ser até ruim porque quando essa planta está em sol pleno não está no local mais ensombriado aumenta o teor do oxalato de cálcio que é uma substância presente na taioba assim como também o oxalato de cálcio também presente na taioba brava né ou brava como preferem e também no inhame que são plantas bem parecidas com a taioba embora sejam diferentes no final do vídeo eu vou mostrar algumas diferenças entre elas bom o oxalato de cálcio pessoal é muito ele também é presente na taioba embora em quantidade menor essa taioba pessoal é conhecido como taioba mansa ou taioba verdadeira ele também é presente nessa taioba muito embora a quantidade a concentração é menor o que é que o oxalato de cálcio causa mesmo né ele causa ardor na boca na garganta e pode inclusive causar asfixia então muito importante quando você consumir a taioba você ferver né colocar essas folhas picadas ou mesmo inteiras colocar as folhas para ferver né deixar escaldar vamos dizer assim a folha da taioba a taioba justamente para tirar esse oxalato de cálcio que ele pode causar sérios danos à sua saúde é o importante que você ferva e assim que você ferver um minuto alguns minutinhos de fervura pronto o oxalato de cálcio é inibido então você já pode estar consumindo da forma que ele é melhor da forma que lhe convém a taioba além do local ensombriado a taioba também aprecia muito muita umidade então aqui é um ambiente realmente ideal para ela além de ter esse local ensombriado com essa luz filtrada nós temos aqui um solo rico em matéria orgânica principalmente porque tem essa cobertura de folhas secas né são folhas do cacau e isso além de fornecer matéria orgânica planta também serve para reter a umidade então solo fica úmido por mais tempo mesmo em tempos mais secos ou seja essa cobertura essas folhas de cacau ela ajuda aí a manter o solo sempre úmido né sempre é úmido esse solo fica mais molhado por mais tempo e impede que essa terra fique ressecada né seca isso é muito bom bom pessoal dito isso vamos saber aqui como é que a gente pode estar diferenciando a taioba verdadeira essa taioba que é conhecida como taioba mansa da taioba brava e também do inhame vamos ver quais são as diferenças entre elas uma diferença da taioba verdadeira que essa taioba que nós mostramos aí do vídeo para a taioba brava que essa que vocês estão vendo aí na foto é que essa possui estalos roxos e as folhas também são mais escuras como vocês podem ver o verde dessa foto aí dessa taioba brava é um verde mais escuro as folhas dessa taioba também são comestíveis após o cozimento as raízes também são comestíveis cozidas mas na dúvida opte sempre pela taioba verdadeira pois elas têm realmente o teor de oxalato de cálcio menor já no caso do inhame a fenda da folha se fecha antes do talo e também não tem uma linha se encordando a folha e a raiz pode ser também comestível se cozida então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo grande beijo fique com Deus e aí